Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Guilherme, sou gestor de tráfego e fundador da agência Bistron Marketing e hoje estou aqui para mostrar para vocês e ensinar como que se faz um remarketing. Então, sejam bem-vindos e bora para a tela. Bom, o que é o remarketing? Antes de a gente começar a configurar esse remarketing, criá-lo, o que é o remarketing? Vamos entender o conceito remarketing. Remarketing nada mais é do que você atingir, reimpactar uma pessoa que já foi impactada uma vez pelo seu negócio. Mas essa pessoa... Antes de falar de remarketing, vamos entender o significado de remarketing para o marketing digital quando a gente está falando de anúncio. Bom, basicamente o remarketing é reaparecer, reimpactar aquela pessoa, impactar novamente com o seu anúncio. Então, basicamente a pessoa já te conheceu, ela já tomou uma ação, ela já te viu, ela já te seguiu, ela já teve alguma interação, algum engajamento com você e você vai lá criar uma campanha específica para esse público. O remarketing é a estratégia que mais tem poder em trazer mais clientes, trazer uma nova cartela de clientes, tanto quanto renovar aquele LTV que a gente chama. Então você vai trabalhar e cuidar daquele público que já comprou de você, que já te segue e que já te conhece. Beleza? Então, como é que a gente faz isso? Vai em ferramentas e gerenciador de público-alvo, que é onde nós vamos criar as configurações e colocar aqui para o Google qual é as nossas regras, qual é a recomendação para criar o nosso público, certo? Então, a gente veio aqui em criar um novo público, visitantes do site e aí nesse momento onde nós vamos fazer a configuração do nosso público, tá? Então nós vamos dar um nome para o nosso segmento. Então, como nós vamos criar um público de 90 dias e para todos os visitantes do site, então essa é a nomenclatura que nós vamos saber, que esse público é específico de todas as pessoas que entraram dentro do nosso site nos últimos 90 dias. Aqui embaixo, nós já conseguimos ver que é visitantes da página da web, então a gente poderia colocar uma tag específica, caso a gente tenha duas ou três tags diferentes dentro do nosso site configurado, mas aqui será para a página web, tá? E a ação é qual? A nossa ação vai ser visitas à página da web nos últimos 90 dias. O mais legal é que a gente pode combinar a ação. Então, por exemplo, eu quero impactar as pessoas que entraram no nosso site nos últimos 90 dias, mas elas também entraram nos últimos 30. Então, você está vendo que não é impactar as pessoas que entraram nos últimos 30 dias, nós estamos querendo impactar as pessoas que entraram nos últimos 90 dias, mas elas também apareceram ali nos últimos 30. Então, o público vai ser menor, certo? Porém, ela foi combinada. Então, ela entrou nos 90 e também nos 30. Por quê? Porque isso vai nos ajudar a entender e a metrificar melhor qual é a nossa estratégia, qual é a forma como nós vamos aparecer para esse público, entendeu? Então, a gente pode, às vezes... Você já deve ter sido impactado por aquele anúncio de... Ei, você que já entrou no meu site, certo? Então, é essa a estratégia. É esse o modo como nós fazemos para atingir essa pessoa. É uma coisa que eu uso bastante. Ei, você que já acessou a categoria da loja virtual do produto X, então, eu sei que a pessoa já entrou na loja virtual e que ela acessou a categoria de cozinhas, então, eu vou fazer... Ei, você que acessou a categoria de cozinhas da nossa loja virtual, saiba que a gente tem uma promoção para você e um cupom especial. Então, a gente usa isso como estratégia, como base para criar o nosso anúncio, segmentando as pessoas específicas, certo? Então, nesse caso aqui, nós vamos criar só uma para os últimos 90 dias. Preenchimento aqui, nós deixamos assim. E a descrição, nós vamos colocar. Público específico de visita ao site nos últimos 90 dias. Isso aqui nada mais é que uma descrição para você saber que público é esse. Então, de repente, você quer fazer ele combinado, então, você coloca, ó, foi combinado e tal, tal dia com tal dia, e aí foi lá e entregou. Então, basicamente, o que acontece? Está vendo que ele está abastecendo o público? Então, cada vez que a gente tiver uma campanha específica, ele vai abastecer esse público. Então, toda vez que alguém acessar a nossa página, esse público vai ser abastecido. E aí, lá na frente, nós vamos atingir ele e oferecer um cupom de desconto, oferecer um serviço, oferecer um desconto do produto, um desconto do serviço, e também pegar ele ali na tangente e oferecer, às vezes, seguir a nossa página, conhecer o nosso Instagram, conhecer o nosso Facebook e etc. Aqui dentro de público aula, a gente também pode criar a lista de remarketing para outros tipos de públicos. Então, como, por exemplo, usuários de aplicativo. Então, caso a gente esteja linkado com algum aplicativo, a gente consegue abastecer um público específico para pessoas que entraram, para pessoas que se cadastraram. usuários do YouTube, lista de clientes, caso você tenha um mailing aí dos seus clientes, da sua empresa, e também através do Google Analytics. Continuando aqui em gerenciador de público aula, existem outros segmentos que nós podemos fazer. Neste caso aqui, ele é o segmento de dados, então é informação. Então, todo mundo que entrou no nosso site, 30 dias, ou que acessou uma página específica, a gente consegue colocar aqui nos dados, porque é tudo que a gente abastece o Google com informação. Então, o que acontece? Existem outros segmentos, que no caso, vamos segmentar personalizado. Neste caso aqui, nós vamos segmentar para pessoas específicas que têm interesse ou intenção, ou que fazem algum tipo de pesquisa dentro do Google. Eles também têm esse tipo de público, eles conseguem visualizar esse perfil para entregar aquela campanha. Então, vamos colocar aqui, pessoas com intenção de ar-condicionado. A gente coloca aqui, interesses. E aqui embaixo, qualquer pessoa com um desses interesses, ou intenção de compra. Então, aqui a gente vai colocar ar-condicionado. Vamos ver se aparece alguma coisa. Está vendo? Apareceu algumas intenções de compra, ou interesses de pessoas de que fazem pesquisas. Aí, nesse caso, nós vamos abastecendo com informações que fazem sentido. Portátil, split, melhor ar-condicionado split, ar-condicionado janela, inverter, público, promoção, preço do ar-condicionado, ar-condicionado quente frio. Vamos supor que essa aqui foi a nossa segmentação de interesse de cliente. Então, a gente vem aqui, salva esse público, e a gente pode anunciar para esse público. A gente cria a campanha e fala, você que pesquisa por ar-condicionado 12.000 BTUs, a gente tem esse produto, a gente tem esse serviço. Compre da gente, tá? Então, basicamente, o remarketing é isso. É criar públicos, abastecer um público específico que já visitou você, e reimpactar ele nas pesquisas, com uma rede de display, ou em vídeos do YouTube. Certo? Já aqui em segmentos combinados, a gente vai criar um público combinado, e aqui, na verdade, o que vai acontecer? Você vai pesquisar por correspondências de segmentos. Então, por exemplo, aqui vamos pesquisar por ar-condicionado novamente. Aparecem outras coisas. Micro-ondas, ventiladores, aparelhos de ar-condicionado, então a gente seleciona. Purificadores de água, serviços de casa e jardim, então a gente pode selecionar. Acessórios para refrigeradores, aparelhos domésticos, então aqui aparecem diversos tipos de coisas que fazem sentido pra gente. Entusiastas de automação residencial, sim, por quê? Porque as pessoas gostam de ter o ar-condicionado linkado no celular, ou na Alexa, enfim, dá pra fazer diversas configurações. Neste caso aqui do nosso segmento, ficou assim, mas vamos supor que nós estamos criando uma campanha para um arquiteto. Então a gente vê aqui, arquitetura, vamos ver o que aparece. Serviços de arquitetura, serviços de design de interior e paisagismo, belas artes, formação de artes e design, não, gerais de reforma empreitada, serviços de casa e jardim, empresas de, no setor de construção, imóveis residenciais, serviços de telhadistas, galpões de jardim e estruturas externas. Então também tem muita coisa que você pode criar um público, combinar informações e tentar atingir. Isso aqui você pode alterar toda vez, você pode alterar a cada 2, 3 dias. Roda um teste, coloca 100 reais ali para rodar com um público específico, vai lá, depois de 2 dias troca o público, salva aquelas informações e cria outro público. Duplica aquele anúncio, aquela campanha que está direcionando para esse público e vai lá e faz para outro. Assim você vai conseguir ter métricas para nos próximos 3, 4, 5, 6 meses conseguir estar otimizado com o seu público, assim como com o seu título, como a sua descrição, como a sua rede de display, as suas palavras-chave e aí você começa a ter ótimos resultados. Isso se chama otimização, a gente aprende a cuidar da nossa campanha, cuidar da nossa conta de anúncios de forma que ela vai sempre crescer, que ela sempre vai aumentar. E aí é onde vem a escala, que a gente chama de escalar, porque depois que você já entendeu qual é o seu público, qual é a sua palavra-chave, qual é a sua campanha campeã, é só você ir duplicando essa campanha, colocando mais dinheiro, adicionando novas ideais de público ali, então de repente decorações de interiores aumentou o nosso engajamento, então a gente vai lá e coloca essa segmentação também dentro do nosso público ou cria outro público específico para a segmentação e também testa. Cara, é testar, você sempre tem que testar. Tudo que você vai fazer você vai testar, a cada um centavo que você gasta é um teste. Então, por exemplo, ah, vou colocar aqui uma campanha de reconhecimento, você gastou 10 reais, deu certo? Não deu. Bom, você testou, então você já não precisa mais fazer isso. Pega 10 reais e testa outra coisa, testa outro tipo de campanha, testa outra palavra, testa outra forma de aparecer, testa um vídeo, testa uma imagem, testa uma frase, tem que testar, porque o teste vai nos dar a ideia de qual é a melhor segmentação, qual é o melhor público, qual é o melhor título, qual é a melhor palavra-chave para a nossa campanha performar cada vez mais, tá bom? E Guilherme, como que eu coloco isso dentro da minha campanha? Eu acho que eu tenho uma campanha aqui, eu vou criar uma campanha rapidinho e eu já volto para mostrar para vocês. Bom, pessoal, criei a campanha aqui, agora com a campanha criada, o que nós vamos fazer? Nós clicamos nela, vamos vir em público-alvo, e aqui em público-alvo você vai poder ver algumas informações, por exemplo, idade, sexo, renda familiar, isso daqui são informações e dados que o Google manda para a gente de acordo com as pessoas que clicam no seu anúncio, tá? Não quer dizer que você segmentou o público para isso, caso você queira, aí você pode vir aqui editar informações e você vai lá e seleciona certinho o que você quer. Mas onde nós temos que ir agora é em outro lugar. Então, onde nós vamos aqui é em segmentos de público-alvo, nessa aba, e aqui logo na direita vai ter adicionar segmentos de público-alvo. Então, nós vamos clicar nesse botão e ele vai aparecer uma aba nos perguntando se queremos adicionar esse público-alvo na nossa campanha ou no nosso grupo de anúncios. Lembrando que uma campanha pode ter mais de um grupo de anúncio, tá? Então, como nesse caso nós temos só um grupo, eu vou colocar a campanha, mas caso contrário, você pode clicar em grupo de anúncio e selecionar qual grupo você quer. Nesse caso aqui, vamos em campanha. Bom, vai aparecer essa imagem para você e aqui vamos manter observação e em procurar nós vamos encontrar seus segmentos de público-alvo combinado. Então, aqui vão ter a informação do nosso público-alvo de interesse que nós criamos lá. Lembra que nós colocamos arquitetura, urbanismo, paisagem, casa, decoração de interiores? então esse é o público. Então, nós clicamos aqui e damos no salvar que esse público será enviado para a nossa campanha. Guilherme, mas como é que a gente faz aquele remarketing de pessoas que já visitou a nossa página antes? E aí, esse daí está como eles interagiram com a sua empresa, que é logo acima do público-alvo combinado. E aqui, em visitantes da página, a gente vai ver aquele público que nós criamos de 90 dias, todos os visitantes. Está vendo que ele selecionou os dois? E sim, ele pode manter os dois, não tem problema nenhum. Um não vai escolher o outro, mas ele vai aparecer tanto para o público que já acessou a sua página, quanto não, os que têm interesse no caso dessa segmentação aqui. O que eu recomendo? Quando você vai fazer remarketing de página, aqui você faça ele isolado. Então, você deixe só o público que visitou a sua página nos últimos 30 dias. Nesse caso, está tamanho zero aqui porque a gente não mandou tráfego para essa página e ela também está configurada aqui na nossa tag. Tudo bem? Mas aí é só dar um salvar e pronto. A sua campanha vai estar segmentada com o público-alvo. E aqui já começam a aparecer as nossas métricas. E ele vai mostrar para a gente que a segmentação do público é essa e a gente consegue alterar o nosso lance. Então, quando a gente for para atingir o público de 90 dias, a gente quer colocar 90% a mais de lance. Então, o lance de 10 vai para 19, não tem problema. Mas eu quero aparecer para eles cada vez mais. certo? E aí é só não salvar a sua campanha também ajusta o lance. E aqui você consegue metrificar todas as informações assim como lá na nossa dashboard onde é a visão geral. Beleza? Bom, pessoal, remarketing é isso. No Google, no Facebook é outra estratégia, é outra coisa. Mas basicamente é você trabalhar o público que já acessou a sua página, que já comprou de você, que já interagiu com a sua rede social. E aí você vai atacar ele com a estratégia oferecendo algum outro produto, outro desconto ou mostrando para ele que você sabe quem ele é e que ele está perdendo a oportunidade de comprar com você. Beleza? Bom, pessoal, a aula de hoje também é isso. Agradeço para todo mundo que está assistindo. Então eu peço que vocês deixem o curtir aí embaixo, comentem suas dúvidas, tirem suas dúvidas, eu sempre vou responder e que isso possa nos trazer muitos benefícios futuros para os nossos clientes e também para os nossos negócios. Beleza? Bom, pessoal, um grande abraço, fiquem com Deus e tchau, tchau. e tchau, 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 t